Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, eu tô aqui com a minha prima Dana, né? Oi, gente! Algum de vocês já viram ela nos meus vídeos, mas quem é novo aí no meu canal, quem tá chegando agora e não conhece ela, né, Dana? É, sim. Aí, essa é a minha prima Dana, de vez em quando ela participa dos meus vídeos, né? Quando ela vem passear aqui. Aí, hoje, ela disse assim, Rosana, eu vou pra aí pra nós fazer um doce de mamão na panela de pressão. Aí, eu digo, foi, venha, porque ela se quer muito ligeiro, que ela já fez, foi, Dana? Foi, sim. E fica muito bom e é rapidinho, né? Aí, a gente tem a vir até com tudo, não foi? Um doce de mamão aqui? Foi. Aí, esse demorou, porque foi na panela normal. Foi. Não foi? Aí, hoje, nós vamos fazer na panela de pressão, receita dela, né, Dana, hoje? É, sim. Espero que goste, né, Rosana? É, sim. Pronto, gente. Aí, antes de nós começarmos o nosso vídeo, eu vou mandar os beijos, né? Hoje, eu vou mandar beijo pra Valdirene Aparecida. Um beijo pra Marcos Vaz Costa. Um beijo pra Dia Dia Datamires. Um beijo pra Marisa Marques. Beijo pra Diana Gomes. Beijo pra Valdirene Aparecida. Beijo pra José Manuel. Beijo pra Valkyria Leite. Pra Camila, Paloma, Sofia e Letícia, né? Esse é meus beijos de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade na vida de cada um de vocês, tá certo? E vai beijo e abraço pra todos vocês meus inscritos, né? E agora, vamos pro vídeo, né, Dana? É, sim. Vamos lá. Aí, vamos começar a descascar... Quer dizer, já tá descascado, né? Cortar o mamão, né? É, vamos cortar. Cortar em cubinhos, né? É. E na panela de pressão também é rapidinho. Já tá ali com água que eu botei. É. Eu gosto, pessoal, de fazer na panela de pressão porque anda mais rápido, né? E economiza gás, né, Rosana? É. Só que o meu hoje vai sendo fã de lenha. Eu uso muito pouco gás aqui. Mas, assim, pra quem é da cidade, quem gosta de fazer, né? É. Desse mamão, né? É. Aí, na panela de pressão, economiza, né? É. E você, vamos vendo aí como é que a gente vai fazer na panela de pressão, né, Rosana? É, sim. E fica uma delícia, né, Dana? Com certeza, a prima bruna fica bastante. Fica bom. E é rapidinho. Não estou pra estar pronto, né? É. Fica bom na hora. Eu acho que ele só vai demorar mais um pouquinho pra dar o ponto, né? É. Pra dar o ponto, né? É. Porque aí a gente vai tirar. Como for fazendo aqui, eu vou mostrar pro pessoal. Eu vou, primeiro, vou escaldar aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui cortadinho. Vou lavar, vou escaldar. Aí, depois... Que eu escaldar, vou botar ele com açúcar, canela, coco, né? É. Aí, depois, quando eu ver que ele já tá bem... Dado uma frigura bem boa. Aí, eu vou desligar o fogo. É, sim. Pra ver como ele tá, né? É. E deixa ele apurar sem a pressão. Aí, eu vou estar mostrando pra vocês. Pois é. Aí, vamos ficar aqui, né? Terminando de cortar. Depois, a gente volta. Pronto, pessoal. Só que ela tem botado a água no fogo, ó. Já tá bem quente, né? Eu botei logo pra ir adiantando. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o mamão dentro da panela. Aí, eu vou botar com pouca água. Porque o mamão, ele já solta a água, né, dona? É, sim. Aí, não precisa muito não. Só pra ele dar uma escaldada. E amolecer um pouquinho, né? É. Aí, bota a pressão. Aí, pronto. Eu vou deixar ele frever aqui. Quando ele estiver bom, que eu escorrer, eu volto com vocês. Pessoal, já escorri, né? Tá aqui, ó. Escorridinho. Bem molinho na panela de pressão. Eu marquei, gente. Foi dez minutos. Pra poder ficar bom de escorrer. Tá certo? Aqui, vou botar um pouquinho de água. Bem pouquinho. Água, ó. Essa quantidade aqui. Aqui foi dois mamão, não foi, dona? Foi, ó, dona. Aqui tem um quilo de açúcar. Ó, dona, esse açúcar é bom porque ele não é... Dá aquele bem branquinho. Ele fica melhor, dá o ponto, né? É do orelhinho, né? É, esse é bom, né? Bota o coco, dona, aqui. Agora o coco, né? Coco, canela. É, canela. Chega. Abra aí, viu, a canela. Aqui os buraquinhos não saem, não. Tá não? Tá não, tem que abrir. Abra aí a canela. Mostra aí, pessoal, que nós gostamos de usar canela no doce. Uma canela em pó. Fica muito bom. Tá bom, né, dona? Pra não ficar muito... Também com muito gosto de canela não vai, não. Ai, meu Deus. Dá uma misturadinha aí, né? Dá uma misturada aqui, pessoal, ó. Nosso doce. Tá cheirando. Tá. E após, Bruninha, tá cheirando. É. Tá bom, tá, Bruna? Tá. Gente, aí me perguntaram, é... Por que era que Bruna tava tão triste no último vídeo que a gente fez, não foi, Bruna? Foi. Ó, gente, era porque a minha bichinha tava do dói. Ela tava um pouquinho adoentada, gente. Mas, graças a Deus, ela tá melhor, né? De vez em quando ela fica meio atristacinha porque quando ela tá doente, né, dona? É, aí fica a mãe, né? Porque ela já tava doente. Aí ontem eu não tive, assim, plano de gravar vídeo porque eu tava um pouquinho preocupada com ela. Mas, graças a Deus, hoje ela tá melhor. Aí hoje deu pra mim fazer vídeo, né? Aí minha prima chegou aqui. Foi sim. Né? Vamos fazer um vídeo, ó. Um doce de mamão, eu digo, vamos sim. Aí é isso aí, pessoal. Aí desde já quero agradecer a vocês e por a preocupação de vocês, pelo carinho, né? Que vocês têm por mim e por Bruna. Aí eu fico muito feliz, gente, né? Ave Maria, com o carinho que vocês têm por a gente. Fico muito feliz, muito agradecida, tá certo, pessoal? Muito agradecida do fundo do coração, pelas palavras de carinho que vocês me dão, eu e a Bruna, né, Bruna? É. Nós ficamos muito felizes. Aí chega a gente, quando tá ali nos comentários, a gente se emociona, né? Porque os comentários é muito bonito e a gente sente, né? No fundo do coração a gente sente. Ah, pois é isso aí, gente. Aí aqui já tá o doce na panela. Pronto. Aí eu vou deixar aqui ele pegar logo uma frigura, né, dona? É. Aí quando ele freveu, gente, um pouquinho, aí eu mostro a vocês, sabe? Ele freveu na panela de pressão. É, ele chiando. Chique, 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 na panela de pressão. Minha gente! Minha gente, essa prima rosa não resta, hein? Põe, mulher, eu fui dançar o chique, 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 chique. Aí derrubei, foi a pá. Pronto, gente, daqui a pouco não é, bota o doce. Olha como é que fica, ó. A panela com o doce, né? Chiando. Agora eu vou tirar pra poder eu ver se ele já apurou, né? É. Porque se ele não apurou, como ele já deu uma cozinhada bem no açúcar e no mamão, aí eu vou tirar e deixar ela apurar uns piquinhos sem a pressão, né? É sim. Que pelo menos o mamão tá bem molinho. A pá que caiu no chão já lavei. Ai, tchau, que reazenha. Ai, tchau, meu Deus do céu. Cuidado, tá a panela caiu no chão, viu? Você não é? Não, a panela não pode não. Ó o cheirinho de canela. Cheira muito bom. É. Sempre nós aqui no interior, né? Agora nós só faz o doce mamão com canela, né? É. Canela cravo, né, bota? Canela cravo, né? É. Gente, eu vou tirar aqui a pressão, porque tá fazendo do lado, né? É. Onde eu tirar a pressão, aí nós voltamos. Pessoal, tirei a pressão, né? Aí, aqui, como é que tá? Dá pra ver direitinho, Bruna? Tá, deixa eu vir pra aqui. Tá escura aqui, tá? Agora tá cheiroso, Bruna, né? Aí, pessoal, ele não apurou muito direitinho, porque na panela de pressão ele não apura, né? Tem que deixar depois. Eu sabia que ele não ia apurar, mas eu vou botar aqui. Mas ainda dá pra ver. Eu vou na panela, porque como ele fica molinho, o coco cozinha bem, né? É, o coco e o mamão, né? E o mamão. Fica diferente dele. Aí, eu vou botar aqui no fogo, porque aí ele vai apurar melhor, né? Faz cozinhar mais rápido, né? É. Porque pra cozinhar assim, a panela de pressão, passa o dia todinho, viu, Rosana? E a flor? A panela de pressão é muito rápida. Depois, que tira a pressão, aí deixa pra apurar um pouquinho no fogo. Principalmente quem não tem o fogo de lenha, e faz no gás. Aí, na pressão é rapidinho. Precisa pro pessoal, né? Os inscritos, assim, de cidade, né? É, sim. No gás. É, aí, gente, vai ficar aqui, né? Apurando. Aí, quando estiver pronto, acho que daqui uns 15 minutos ele já tá bom. É, sim. Né? Não dá pra ver no que é escuro aqui na minha cozinha. É, sim. Aí, quando ele estiver pronto, aí nós voltamos mostrando a vocês como nosso doce de mamão, de panela de pressão, ficou, né? Com certeza vai ficar bom, se Deus quiser. Se tiver bom que nem o cheiro. É, sim. Né? Não tá ali, sentar o cheiro, né? É, sim. Pois é, gente. Pronto, pessoal, voltamos, não foi, Dana? Foi sim. Nosso doce prontinho, ó. Olha que beleza de doce, gente, olha. Né? E o cheiro? Tá um cheiro bom. É a canela, Dana, que fica assim, né? Fica muito bom. Tá, Bruna, cheirando? Tá, muito bom o cheiro. Cuidado, Rosana. Aqui, ó. Deu uma poção boa, não foi? Não, olha. Eita, depois eu vou... Vai esborrou. Eita, que delícia! Já esborrou? Ó. Aí, pessoal, olha como ficou, gente, né? Foi com coco que a gente fez, não foi, Dana? Foi sim, Rosana. E canela. Aí, foi dois mamão com quilo de açúcar. Levou, né? Dois mamão médio. Foi. Não foi? Um bem maduro e outro verde. Foi. A gente gosta sempre de fazer assim, gente. É porque ele fica melhor. Um maduro e outro verde, né? Que fica bem amarelinho, né? Fica. E nós gostamos muito aqui no interior colocar canela, né? Pra ficar bem amarelinho, né? Fica muito bom, gente. Aí, ó, pessoal, como ficou. Ficou num jeito bom, porque ele ficou com esse caldo, ó. Com essa caldozinha bem grossa, né? É. Ficou muito bom. A gente não vai provar agora, né, Dana? Porque ele tá muito quente, né? Tá muito quente, aí a gente vai dar a fuga esfriar. Aí nós provar que ela mora longe. Eu gasto meia hora, pessoal, pra vir pra aqui e pra voltar, né? Pra chegar aqui. Aí, não foi esperar enfriar amanhã, só. Aí, fica de noite pra mim, é. Aí você leva o seu e come em casa, né? Exatamente. Então, ficou a primeira delícia, gente. É assim. Ele ficou muito bom, né? É. Vocês que é muito bom, anda mais rápido. É uma dica muito boa, né? Muito boa. Porque se for pra fazer assim, sei lá, pra infreção, o quê? Passa o dia todinho pra ele cozinhar, pra depois ele apurar. É, passa o dia todinho mesmo. E na panela de pressão é muito rápido. Às vezes ele cozinha na panela de pressão, como ela falou pra vocês, e deixa apurando, não é? Ficou lindo. Ficou muito bom. Isso aqui é cheiroso. Você acabou com cheio d'água. Deve ser uma delícia, não é? Ah, sim, prima. Pois é, pessoal. Pronto, pessoal. Aí, esse foi mais um vídeo, né? Que eu fiz pra vocês. Espero que vocês gostem da nossa receita, né, Dana? É, sim. De nosso doce de mamão na panela de pressão, tá certo? Deixa o like aí, compartilhe. Se inscreva quem não for inscrito, né? Tchau. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, e o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente.